E aí, fala baixinho, tá? Tá bom. Tá, então você terminar essezinho pra cá. Eu vou falar. É isso. Denis? Show, mano. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos começar mais uma gravação do nosso 1 Eurital Podcast. E a gente estava aqui nos deliciando com um lanche que a Top Burger Imagem Sul nos trouxe. O que você achou do lanche aí? Nossa. Já volto. Já quero ser convidado pra mais podcast pra poder saborear outro lanche. Ele inclusive me perguntou, fora do ar, se entrega em Setúbal. Muito longe. Ah, então eu vou ser... É triste, mas eu vou ter que vir pra Almada comer a Top Burger. Cara, sensacional. Um lanche bacana, gostoso. Tô satisfeito e não tô estufado. Sabe aquela coisa que você come um lanche... Ficou pesado, né? Saboroso e na medida, velho. Mata a fome, não mata? Nossa, sensacional. É muito bom. Ainda tem um bolo de pote. Não veio, não veio, mas tinha que ver. Não tem problema. Eu posso voltar pra cá e a gente grava outro podcast. A gente pode vir sem problema algum. Ótimo. Tá aqui a família também do Denis, Juliana e Gui. Fala aí, Gui. Quantos anos você tem mesmo? Nove. Oito ou nove? Esqueceu, né? Acabou de fazer nove. Eu aprendi isso. Ele já tá participando com você? Cara, já tá aprendendo a filmar, então ele já faz parte da filmagem. Ele é TikToker, né? Então eu vou fazer as edições dele lá no iPad dele e me ajuda sempre quando eu vou fazer as edições do canal. Pai, esse efeito ficou legal, essa transição. E geralmente é a minha esposa que me acompanha e me ajuda, né? Apoia ali, dando rec na câmera. Porque é uma coisa mais manual, né? Demonstração da parte prática ali, da parte elétrica. Então agora a gente tá passando essa tarefa pro Guilherme, né? Então ele já tá aprendendo o que é dinheiro, já tá aprendendo que tem que trabalhar pra ganhar dinheiro. É claro que não é um trabalho. A gente sabe, é uma diversão. Mas como uma forma de brincadeira ali também, ele tá ali e se diverte. Mas cara, faz um trabalho bem feitinho ali me ajudando. É em casa mesmo, nosso estúdio, né? Então a gente se diverte junto. Eu falo que não é um canal. É a nossa diversão. E a gente transmite conhecimento pra quem precisa, né? Pra quem quer. Muito bem. Denis, fala de você um pouco. Hoje o nosso tema é sobre... Nós vamos falar um pouco sobre energia renovável, que é a tua área, né? Sim. Sobre a parte elétrica e também sobre cursos técnicos, que a gente tem porrada no Brasil. E aqui eu senti um pouco de falta. Eu não sei se é porque eu não fui atrás, mas realmente é um país que não é tão desenvolvido nessa área, nessa questão. Mas vamos lá. Vamos falar de você um pouco. O que você fazia no Brasil? Sempre foi professor? Não, não. Vixe, cara. Na verdade, assim, eu comecei com uma área técnica bem novo. Meu primeiro trabalho foi numa serralheria, então, onde eu comecei a ter contato com a área técnica. Meu pai é pedreiro, né? Então, eu nasci no meio de uma obra, né? Só que eu nunca curti muito a parte da obra em si. Eu pirava quando o eletricista entrava na obra, cara. Quando o eletricista entrava, que eu vi o cara... Depois de passar aquele monte de fio colorido, que eu não entendia nada. Cara, se apertar o interruptor e ver a luz acender, até hoje, pra mim, é mágico, velho. Eu falo, eu sempre comecei as minhas aulas falando com meus alunos, meu, quando você aperta o interruptor e acende a luz, tem um fenômeno gigantesco por trás daquilo. É uma coisa fantástica. E eu sempre gosto de falar pra quem não é, não conhece a área elétrica, eu falo, nada é tão fascinante quando apertar o interruptor e uma luz acender. Se você ver isso, cara, e parar pra entender o que tá acontecendo ali... A ciência que tem por trás disso. Cara, é fantástico. Eu me apaixonei por aquilo ali. E, enfim, aí depois fui trabalhar com outras coisas, cheguei a ser office boy, tive quase dois anos da vida militar, depois saí, e aí resolvi, de fato, me dedicar aos estudos. A minha esposa que me inscreveu nos processos seletivos da vida, ela já fazia faculdade... Sempre tem uma mulher pra trás do ano que dá aquele empurrão, né? E aí eu falei, meu, vou ficar pra trás, preciso fazer alguma coisa e... Putz, o que eu vou fazer? Aí tava estudando logística na época que ela me matriculou e tal, e um amigo falou, meu, vou fazer Senai e tal, não sei o quê. Fiz E-Tec? Eu fiz E-Tec também. Logística e E-Tec. Fiz Logística e E-Tec também. Tem bastante coisa em comum. Formado, é, então. Aí, mas cara, eu nunca exerci. Eu uso pra mim o que eu aprendi de logística, uso muito, mas me apaixonei pela elétrica. E aí, amigo, vamos fazer Senai e tal, comecei... Velho, ali eu me redescobri, eu me reinventei ali em São Paulo. Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Da hora. São Paulo é a capital mesmo. Capital? Zona Oeste ali, Vila Cisper, ele me li no Matarazzo. Só falta ser coritiano. Ah, eu sou oposição. A gente foi campeão ontem. E, irmão, não vou nem entrar no método. Deixa eu beber água aqui pra... Tomar água aí, vai, pra descer redonda essa. Mas continue. E aí, cara, comecei a estudar e tal, fui trabalhar, comecei a trabalhar em obra, né? E aprendi muito, porque uma coisa que eu falo pra galera hoje em dia, as pessoas às vezes não têm noção. Tem muitas pessoas que não têm conhecimento técnico, assim, acadêmico, que tem tanta coisa pra ensinar, velho, com a experiência, com as coisas que já viveu ali. E, infelizmente, muitas pessoas não valorizam esse tipo de conhecimento, né? As pessoas hoje em dia dão muito mais valor a um certificado do que propriamente a um conhecimento, E conhecimento nem sempre é um certificado. Certificado é um papel. Agora, o conhecimento, será que você, de fato, adquiriu? E eu fui descobrir isso ao longo dos anos. E com a idade vai chegando, a maturidade também vem, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? E, cara, resolvi cada vez me estudar e eu peguei gosto. Eu descobri que eu gostava de estudar, velho. Eu que era um cara que sempre foi um ano mediano ali, né? Não era o melhor, não era o pior, tava sempre ali, mediano. Eu me descobri na área técnica e cada vez mais comecei a gostar e fui estudando um curso profissionalizante, um curso técnico, outro curso técnico. Eu fui pra faculdade, fui convidado a dar aula, cara. E aí, meus últimos sete anos no Brasil, foi como professor. Foi dar aula na ETEC? Na própria ETEC ou no Senai? Não, dei aula no Senai. No primeiro Senai que eu estudei, Senai Totoapé, e foi lá que eu fui ser professor, cara. E os últimos sete anos que eu trabalhei no Brasil foi como professor. Eu, inclusive, pedi pra sair do Senai pra poder vir pra Portugal, cara. Você ficou até, os últimos tempos, foi como professor do Senai? Cara, eu saí, teve a formatura, uns dias depois a gente viajou. Essa parada que você disse sobre ter o diploma, ter o certificado versus o conhecimento, que nem sempre andam lado a lado, é muito verdade. Eu, nesse tempo que eu estudei logística também, na ETEC, é por isso que disse que tem muitas coisas em comum. Eu tinha uma desenvoltura na sala de aula, e vai ter um professor meu assistindo, o professor Celso, ele sabe disso, que era um pouco fora do comum, porque eu tinha a vivência no dia a dia, no chão de fábrica, e aí eu entrei pra compras, e aí fui entendendo toda a estrutura do supply chain, e do início da matéria-prima até o produto final acabado na mesa do cliente. Então, quando você entende tudo isso, eu falo, às vezes você entrava na sala de aula, entrava na aula, e você falava, putz, o professor tá falando o que eu vivi hoje. Então, essa questão de ter uma experiência, saber resolver o problema, acho que o técnico serve pra isso, ele tá ali pra resolver o problema. Exatamente. Ele tá ali pra apagar incêndio. E aí você, é essa, eu tenho o meu certificado, eu tenho o meu diploma nisso, mas acho que o que me deu mais experiência, o que me deu mais vivacidade nisso, foi o que eu aprendia no dia a dia lá, nas empresas. É diferente, e aqui em Portugal, você sentiu muita diferença em relação a, eu vejo que é um país que precisa muito de mão de obra técnica. Demais, cara. Mas, parece que não tem tanto investimento nisso. Eu, pelo menos, ao meu ver, você vai me dizer se eu tô errado. Não tem uma ETEC da vida, não tem um SENAI da vida, com outros nomes, é claro. Ou tem, eu tô enganado. Cara, na verdade tem, e eu vou partir do princípio, a minha esposa tá aqui, se eu me perder alguma data aqui, ela vai até me ajudar. Sim. Como que começou isso daí, cara? A gente tava aí em 2017, foi quando eu tive a minha primeira experiência fora do Brasil, né? E eu fui pra África fazer um trabalho lá e tal, e cara, eu curti demais sair do Brasil, viver uma experiência fora, nunca tinha saído. Fui pra Angola, cara. Deu uma passagem muito rápida ali pela África do Sul também, mas Angola. Tive em Angola fazer um trabalho lá, em parceria com os japoneses e tal. E cara, aquilo me fascinou, tipo, outro país, viver aquilo e ver como que era a educação e tudo mais. Então eu já fui pra outro país pra trabalhar num projeto educacional, então eu já fui com foco em educação profissionalizante. Então hoje, toda vez que eu olho pra um país, é engraçado, por mais que eu esteja vendo no YouTube, esteja pesquisando na internet, eu sempre vou pesquisar o país e ver como que é a formação profissional nesse país. E quando a gente pensou em sair, na verdade não era Portugal, a gente ia pra Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia também é um país muito carente de mão de obra técnica. Austrália. Começou, na verdade, com a Austrália, com o amigo que tava na Austrália e eu desisti por causa dos bichos. Tem muito bicho na Austrália e no... Tem medo de bichos. Pô, velho, tem uns bichos meio esquisitos lá, velho. É, você pode ter que correr o risco de chegar em casa e ter um canguru no seu sofá. É, não, melhor não, velho. Deixa lá, deixa lá. Aí surgiu uma oportunidade pra Nova Zelândia. Aí a gente começou a correr atrás da documentação e tal. Eu ia pra uma empresa já. E aí atrasou o meu visto. Já tinha dado entrada em tudo. Tinha dado entrada no visto. O meu visto ia demorar um pouco mais. E aí eu já tinha família aqui em Portugal, mais de 20 anos e tal aqui. E um dia falando com a minha prima, ela falou, Então, prima, mas por que você não vem pra cá? Falei, putz, Portugal nunca tinha passado pela minha cabeça e tal, né? E a gente já tava com planos da Nova Zelândia, porque a coisa tava muito bem engatilhada. Eu já tava com o contrato de trabalho, já tinha pedido o visto, já tava tudo engatilhado pra ir pra Nova Zelândia. E de repente minha prima falou, pô, por que você não vem pra Portugal? E aí quando eu falei com a minha esposa, minha esposa tava viajando, ela tava em Minas, no sítio dos pais dela. Aí eu liguei pra ela e falei, meu, Nova Zelândia vai demorar. O que você acha de Portugal? Ela falou, meu, você tá maluco? Como assim você vai? Como assim Portugal? Por que isso agora? Eu falei, não, tô falando de Portugal e tal. Aí ela falou, por que você não vem pra cá? E aí a gente começou a pesquisar. E aí, cara, eu consegui um trabalho já de lá. Então eu já vim pra cá com um trabalho, por uma empresa e tal, só que quando chegou aqui não deu certo esse trabalho. Foi uma coisa que eu vim pra cá e não rolou. Simplesmente não rolou. Eu falei, putz, e agora? Só que aí entra onde você falou. Mão de obra técnica, eu já tinha pesquisado bastante. Eu vi que o campo, pra quem tem conhecimento na área elétrica, era uma boa área. Sim. Então eu consegui me recolocar muito rapidamente no mercado. Passei um período numa empresa, quando você chega você não conhece nada, você não conhece muitas pessoas. Então, tipo, você abraça oportunidades, né? E quando você chegou, foi direto pra Setúbal? Ou passou em outra cidade? Fiquei 15 dias em Lisboa, na casa dos meus familiares. Mas assim, com uma semana que eu tava aqui, eu já tava trabalhando aqui em... Uma semana? Uns oito dias, vai. Eu já tava trabalhando aqui em Setúbal. Aqui? Lá em Setúbal. Lá em Setúbal. Então eu já tava trabalhando lá. Então a gente... Aquele corre, né? Atrás de apartamento e tal. E aí você vai naquela loucura. Atrás de apartamento e tudo mais. Comprar carro. Tava com o carro alugado ainda. Comecei a trabalhar. Eu tinha duas crianças pequenas. Exato. Ah, e tal, eu não vim... Eu não vim sozinho. Eu não vim sozinho, não. Já vim com esposa, filha. Só que assim, a gente se planejou bacana. A gente fez um colchão pra poder vir pra casa. Tipo, se não... Se desse problema, não desse nada certo. A gente tinha grana pra se manter por um tempo. E se precisasse voltar... Tinha como voltar. Já tava com a passagem comprada de volta. Sim. Já tava tudo certo. É uma realidade muito diferente da maioria das pessoas. É porque assim, eu tava com duas crianças e a minha esposa, né, cara? Tinha uma responsabilidade. Não podia arriscar, né? Não pode colocar. Mas é o que eu tô te falando. Tem gente que ainda assim faz. Cara, as pessoas não tomam cuidado. Muitas vezes não tem noção. Por isso que tem muita gente voltando agora. Porque, infelizmente, alguns é porque realmente a coisa não correu bem depois de um tempo e acontece. A gente sabe que isso pode acontecer em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Mas quando você tá saindo, cara, você tem que sair com uma cabeça muito ciente de que... Putz, se eu chegar lá e não tiver trabalho, o que que eu faço? Se eu não tiver onde eu morar, onde é que eu vou ficar? Pois é. Se eu não entrar na minha área, o que que eu vou fazer? E quando você vem, você vem disposto, tipo, meu... A fazer o que quiser. A fazer o que aparecer na frente. Por sorte, a área elétrica é uma área muito carente. E eu digo que é muito carente, porque hoje eu ainda trabalho na área elétrica. E é não carente, não por tudo que você faz, que a gente vai se aprofundar mais. Mas nas coisas mais simples. Se eu não... Se queimar alguma coisa aqui em casa e falar, preciso de um... De um eletricista. De um eletricista. Eu vou ter que ir pra internet. Eu não tenho cartão de visita, eu não tenho contato de ninguém. Não. Aqui na Redondoes, aqui no meu quarteiro, eu não sei quem mexe com a elétrica. E você não tem um aplicativo, tipo, os aplicativos de prestação de serviços que tem no Brasil, que são vários. Aqui você até tem alguns, que inclusive tem lá, mas é diferente. As pessoas não estão tão habituadas com... Eu vou pedir uma prestação de serviço pra um aplicativo. Lá a gente pede. Você tem, meu, inúmeros aplicativos. Aqui é difícil achar. Até um encanador, um eletricista, algum profissional da área, é difícil achar. E quando acha... E a área não é barata. É. E quando acha, é uma paulada de... Sim. Uma coisa que eu gosto aqui, que eu acho muito bacana, e eu converso com vários amigos meus, eu falo. O que é legal é que aqui, o material, a matéria-prima, as coisas são mais baratas. São. Só que a mão de obra é mais cara. Ou seja, aqui você valoriza o profissional e não supervaloriza o material. Coisa que no Brasil, o material é super, hipervalorizado. Sim. E a mão de obra é jogada lá embaixo. Então tem essa diferença... Afinal de contas, já gastou tanto com material. E você tem mais profissionais, você tem mais pessoas que fazem... A concorrência. A concorrência é muito maior. Então, quando você tem uma concorrência muito alta, a tendência é o preço cair. Porque aqui, como você não tem uma concorrência tão alta, a tendência é o preço, está relativamente equilibrado. Não vou dizer que você vai ganhar muito, mas cara, se você tem profissão, você só passa fome, se você quiser, meu velho. Porque tem sempre alguém querendo fazer alguma coisa. É engraçado, mas o pessoal contrata muita mão de obra aqui pelo OLX. Eu vejo muito... Sim, a OLX funciona muito. A OLX aqui... Eu não tinha noção do que era a OLX até chegar aqui. E tem muita gente que vende a sua mão de obra, o seu serviço pelo OLX. Facebook. O meu primeiro trabalho aqui eu consegui pelo Facebook. No Marketplace, né? Cheguei lá. Tava lá. Não tinha dado certo o trabalho que eu vim pra cá com tudo certo. No final das contas não era bem aquilo. Resumindo, não deu certo. E aí, falei, meu... No mesmo dia já comecei a procurar. E no mesmo dia já encontrei. Fiz uma entrevista, o cara gostou. Foi bom por ambos os lados. Liguei pro amigo meu e falei, meu, a proposta é essa. Ele falou, abraça. Amigo meu que já estava aqui há algum tempo. Falei, meu, abraça. Só que ele é de Sintra, né? Na verdade, é filho de um professor que trabalhava comigo lá no Senai, né? E ele falou, vai lá, meu filho vai te dar um suporte e tal, se você precisar. E aí, peguei a mensagem com o cara. O cara já é um irmãozão meu. Enfim. E aí, comecei nessa empresa. Cara, passou um tempo que nove meses lá. Eu falo que foi o tempo de gestação e nascimento. Foi exatamente nove meses. Então, eu já estacionei os nove meses ali naquela primeira empresa. E saí pra uma segunda empresa que era bem melhor já, mais estruturada. Só que tinha algumas coisas ali que acabaram pra não bater. Eu tava com um projeto paralelo e acabei saindo. E nesse meio tempo que eu saí, cara, surgiu uma oportunidade numa multinacional aqui. Uma empresa no ramo do agronegócio. Cara, uma empresa boa, estruturada e tudo mais. E eu já, documentado e tal. Inclusive, o Félix foi meu parceiro aí. Ajudou bastante. Há uns dois anos atrás. Há uns dois anos atrás. Me deu uma boa ajuda. E assim, eles avaliaram o meu currículo. Então, as pessoas me perguntam muito. Ah, você validou algum certificado? Cara, eu não tenho nenhum dos meus certificados. Nem profissionalizante, técnico ou superior. Nada validado aqui. Se for lá, mostrou o que sabe fazer. Cara, eu trouxe os meus certificados apostilados, mas não validei nada aqui. Simplesmente eu cheguei nas entrevistas e falei, ó, meu currículo é esse. Pus o meu currículo. Eu sempre colocava um currículo pontual. Para aquela função, eu vou fazer esse currículo. Até o dia que eu estava aí, minha esposa em casa, ela falou, meu, faz o teu currículo completo, com tudo que você sabe. Um genérico, né? Eu falei, mas ninguém entrega currículo assim. Ela falou, pois é, entrega. E deu certo, cara. Para mim, foi o que funcionou. E coloquei tudo. Inclusive, que eu tenho canal no YouTube, que eu administro o meu site, tudo. Está tudo lá, cara. Tudo que eu faço e deixo de fazer, está lá, velho. E eles olharam isso. Deram atenção. Eles olharam. E aí, a entrevistadora, o gerente da empresa, olharam. Não, mas você sabe isso. E aí, veio o gerente de engenharia, né? E o cara começou num diálogo mais técnico ali. E, cara, eu estava passeando naquela conversa. Eu estava super à vontade. E ele viu que eu estava à vontade. E falou, vamos dar uma volta aqui. E aí, mostrou algumas coisas. Fez umas perguntas. E, para mim, aquilo era o meu dia a dia. Então, o meu certificado foi a última coisa que eles me pediram. A última coisa que as boas empresas que eu trabalhei aqui, que eu, inclusive, trabalho numa boa empresa hoje, não o tempo inteiro como era antes, mas trabalho numa boa empresa aqui, uma carga horária relativamente reduzida. É uma boa empresa, só que eles não se preocuparam com o meu certificado. Lá no meu currículo que eu tenho, mas como eu não sou diretamente o responsável pelo projeto, então, para eles, o meu papel vale nada. O que vale para eles é o conhecimento que eu tenho. E é o que muita gente me pergunta no canal. Como é que eu faço e valido o meu certificado e vou validar daqui? Eu falo, cara, depende. Você quer ser engenheiro? Você quer ser técnico aqui e assinar algum projeto? Você quer ser responsável por alguma coisa? Ou você quer ser um executor? Você quer trabalhar sob a delegação de alguém? Se você quiser trabalhar dessa forma, acho que o último passo é o certificado. Ah, não. Eu tenho a intenção de ter uma empresa. Eu quero ser responsável. Aí, legal. Aí você começa pelo documento. Eu costumo dizer que para quem quer vir do Brasil para Portugal, tem três perguntas fundamentais que você tem que fazer antes de sair do Brasil. São as três principais perguntas que eu acho que você tem que fazer. A primeira é, por que eu quero sair? Foi a pergunta que a gente se fez. Eu e minha esposa nos fizemos. Por que eu quero sair? Então, nós enumeramos os motivos pelos quais nós queríamos deixar o Brasil. Independente de onde a gente ia. Sim. Segunda pergunta. O que eu quero encontrar nesse país? Então, quais são as minhas expectativas? Por mais que você saiba que você não pode criar muitas expectativas, mas, cara, alguma você tem que ter. Senão, você não tem caminho. Senão, qualquer lugar serve. Se você não tem parâmetro, não tem nada. Então, a gente avaliou o que a gente queria. E Portugal tinha tudo o que a gente queria. E terceiro ponto. Meu, o que eu estou disposto a fazer para isso dar certo? Acho que dos dois, dos três, ele é tão importante quanto o primeiro e o segundo, é você saber o que você está disposto. Porque no começo, as coisas não são flores. E por mais que você venha com status, um certificado, uma graduação, sei lá o quê, veio de um trabalho bom, cara, você sabe que você vai ter que começar de baixo, você vai ter que provar o teu valor. Sim, é verdade. Quando você prova o teu valor e demonstra que você, de fato, sabe fazer alguma coisa e tem campo para isso, as portas se abrem e aí é um caminho sem volta, que você não quer mais ir embora, né? Eu acho que quando você se encaixa, vocês já vieram muito bem preparados, sabendo o que queria. E quando você, apesar dos pesados, apesar dessa primeira empresa não ter dado certo, as coisas não eram bem aquilo, mas é essa preparação que eu sempre falo para a galera que quer vir do Brasil para cá. Se você, e desculpa até, acho que vou magoar meia dúzia de gente aí, se você é um Zé Ninguém no Brasil, você vai ser um Zé Ninguém aqui também. É muito difícil você, você vai mudar de país, você não vai mudar a tua vida acadêmica, você não vai mudar o teu intelecto, você vai continuar sendo a mesma pessoa aqui. É claro que é importante chegar aqui e ir para cima. Tem muita gente que muda mesmo da água para o vinho. No Brasil era lá, um qualquer, fazia qualquer coisa, o que aparecia na frente, chegou em Portugal, quis estudar e quis mudar de vida e cresceu. No teu caso, você já veio focado, você já era um professor no Brasil, já sabia o que queria encontrar aqui e foi atrás. Tanto é que você não se aventurou em outros lados. Desde que começou, a tua área é essa, se aparecesse alguma outra coisa, porque você precisa colocar comida em cima da mesa, você ia encarar, é lógico, mas você seguiu o teu foco, continuou focado no que você queria e você conseguiu. E, bom, trazendo esse teu mundo, esse teu conhecimento técnico para o nosso dia a dia, eu sempre falei para a Gisele, para a minha esposa, quando eu for fazer minha casa e construir minha casa, eu quero aqueles tonéis de água para captação de água de chuva, eu quero placa de luz solar para captação de energia solar, e eu não sei qual é a dificuldade, se gasta muito, se isso traz resultado mesmo, o que você diz, o que você pode falar sobre isso? Você dava aula disso, inclusive, sobre essa energia solar fotovoltaica? Esqueci a palavra? Renovável? Renovável, energia renovável. Como que é isso? Se eu quisesse montar aqui nesse apartamento, no apartamento não dá, né? Não necessariamente diretamente no apartamento, mas dá para fazer para o apartamento. Cara, eu sou suspeitíssimo para falar disso, ainda sou professor de energia solar fotovoltaica, né? Eu dou aula à distância ainda, eu trabalho aqui em Portugal, diretamente com montagem de quadros elétricos, né? A parte de automação, inclusive a gente presta serviço para usinas, para geração de energia. Sim. Então a gente faz, eu trabalho com solar aqui também, né? Sistemas que envolvem energia solar fotovoltaica aqui para Portugal e fora de Portugal, né? Que é a empresa que eu trabalho hoje, ela faz vários trabalhos. E dou aula para o Brasil na parte de cursos, de projetos e de sistemas de instalação de energia solar fotovoltaica. Continua toda a aula online. Continua todas as semanas. Tem aula ali, tem conteúdo. Bendita a internet. Nossa, cara. E eu falo para a galera, hoje em dia se você me perguntar, hoje em dia, você prefere contratar um aluno de um curso presencial ou semipresencial? Eu falo, tem um aluno totalmente do EAD? Totalmente, de distância. Primeiro porque a pessoa vai ter que ser muito focada para estudar em casa. Cara, é a hora que você mais quer procrastinar. Exato. Não tem ninguém te cobrando, você não tem horário para cumprir. Você simplesmente vai ter que estudar. Então, a pessoa tem que ser muito responsável para poder pegar um estudo à distância e, de fato, aprender. Então, para mim, as pessoas aprendem muito com isso. Obviamente, estou puxando sardinha porque sou o professor EAD, né? Mas, enfim, é uma realidade, é um fato. E, sim, voltando à tua pergunta, vale muito a pena você ter um sistema de energia renovável em casa, tanto para solar termodinâmico, solar térmico, né? Para a parte do aquecimento da água e da climatização do ambiente. para a energia solar fotovoltaica, para você captar a irradiação solar e converter em eletricidade. Primeiro, convenhamos, né? As fontes de energia hoje, né? Que nós utilizamos, os combustíveis fósseis, eles são limitados. E uma hora isso vai acabar. Ah, eu não vou pagar a conta, talvez você não, mas os nossos filhos, netos... Sim. Alguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar. Alguém vai pagar a conta. A capacidade de geração solar é tão absurda que um único dia de irradiação solar, cara, consegue abastecer o planeta inteiro só um dia, sem precisar consumir nada de combustível fósseis. Se nós pegássemos a captação de luz de um dia e abastecêssemos de energia o planeta, aquele dia a gente não ia consumir... ia consumir zero de combustíveis fósseis. Ainda sobraria. É absurdo, né? E por que isso não é mais difundido? Não é mais... Eu imagino o que você vai dizer, principalmente no Brasil. Há muita máfia, há muito castelo montado atrás dessa questão de hidrelétricas. É uma questão política que não deixa... Que não deixa essas energias naturais serem implantadas. Não, eu sou totalmente contra o que as pessoas dizem disso. Ah, é uma máfia, não sei o quê. Não, cara, sabe quem é o problema? O principal problema é por que a energia renovável não vai pra frente. Por causa das pessoas, por causa da gente. A nossa mentalidade, ela ainda não tá preparada. Talvez a geração do meu filho, dos nossos filhos, enfim, dos nossos sobrinhos, né? Essa geração, de fato, vai mudar o mundo, né? A gente tá começando a contar alguma coisa. Primeiro, ah, eu não vou pôr porque não vale a pena. Primeiro é aquele pensamento de curto prazo, né? Quando você faz um investimento de energia solar, você vai fazer um investimento que tem um payback, um retorno ali entre 5 e 7 anos. Você falar pro cara, pra pessoa, que ela vai investir uma grana, que vai retornar em 7 anos, pô, antes, não sei nem se eu tô aqui daqui a 7 anos. Cara, 7 anos é isso, é muito rápido. O pessoal é muito imediatista, né? E você cria um sistema que dura 25 anos. Pois é. Após o sétimo ano, o quinto, o sexto, o sétimo ano ali, o sistema tá te dando lucro. De tudo que você montou, toda estrutura é tão cara que você só vai ter o retorno depois de 6, 7 anos. De 2014 pra cá, e aí são fatos que tá inclusive no blog da OCA Solar Energia, você pode pesquisar lá, dentre outras fontes no Google, o custo dos materiais pra energia solar reduziu entre 40% e 65% de 2014 pra 2021. No Brasil. Dos materiais a nível mundial. No mundo? A nível mundial. Então a redução na matéria-prima, nos insumos pra você montar um sistema de energia solar, cara, reduziu drasticamente. Por quê? Começou a popularizar, então tornou mais acessível. Só que as pessoas ainda têm muito aquela, ah, mas eu vou pôr como funciona, e eu ponho ainda assim, eu tenho que pagar pra concessionária, porque existe aquela questão, né? Ah, eu quero ter energia solar, mas eu não quero pagar pra concessionária. Existe uma coisa que é chamada de taxa de... É isso que as pessoas querem, né? Eu quero fazer minha própria energia, meu sol, aquecer minha placa, pra ter a minha energia. Não funciona assim. Por que que não funciona assim? Vamos pensar nós dois aqui. E acredito que você vai concordar comigo. A noite não tem sol. Ah, mas eu posso pôr bateria. Cara, a bateria é caríssima, e a maneira como se trata as baterias não é tão barata. Isso torna as baterias ainda mais caras, porque existe toda uma política em cima das empresas que confeccionam baterias. Qual que é o jeito mais barato? Durante o dia, você gera a sua própria eletricidade e consome da eletricidade que você está gerando. Se você gerou mais do que você está consumindo, você gera um crédito pra época do ano onde você gera menos eletricidade, você consumir aquilo ali, porque a eletricidade é sazonal. Então, você tem uma época do ano que tem mais sol, uma época do ano que tem menos sol. Aquilo que você gerou na época que tem mais sol vai ser consumido na época que tem menos sol. Só que assim, durante o dia, você consome. À noite, você consome da concessionária, lá da IDP, da Bandeirantes, da Enel, Semiga, enfim, seja lá quem for que colocou o poste na sua casa. Isso daí que você paga, por mais que você gere mais do que você está consumindo, é a taxa de disponibilidade. Por quê? A concessionária, ela se predispõe a pôr um poste ali pra você, ah, eu paguei o poste. Só que tem o poste da rua, que é por onde ela traz o caveamento dela. Tem o custo da manutenção dos profissionais ali que trabalham na concessionária. Então, você paga a taxa de disponibilidade, que é uma taxa mínima, que se você é um consumidor que tem uma fase, um neutro, dois fios, você paga 30 kW mês. Seu valor do kW multiplicado por 30, muito baixo ali. Se você tem duas fases, três fios na entrada, você vai pagar 50. Se você tem quatro fios, você vai pagar 100 kW. Ah, mas ainda assim eu tenho que pagar. Cara, você não tá pagando a eletricidade. Você tá pagando a disponibilidade da eletricidade. Se você precisar fazer manutenção no teu sistema, você não fica sem eletricidade. Se o teu sistema não estiver gerando o suficiente, você ainda assim tem eletricidade. A concessionária, ela tá te cobrando a garantia de que você tem o serviço. E outra, a concessionária chegou antes do teu sistema de energia. Agora, se você quiser fazer um sistema isolado da rede, onde não tem conexão nenhuma com a rede, aí é possível. Você faz um sistema off-grid, um sistema isolado da rede elétrica. Esse sistema você faz, coloca com baterias, e aí sim você tá totalmente isolado. Só que assim, não tem sol, você tem que depender das suas baterias. Deu problema nas tuas baterias. Não tem sol, não tem eletricidade, amigão. Ou um gerador a diesel, o sistema híbrido que a gente fala é um gerador a diesel, um eólico, alguma coisa pra complementar, que vai crescer demais o projeto, ou não tem como. A eólica aqui, eu vejo muito quando a gente sobe pro porto, não sei se vocês já repararam na estrada, tem muita energia. Torres Vedras ali pra aquela região. Sim, tomar também. Aquela região tem muitas hélices, um ventilador gigante. Aerogeradores. Aerogeradores. E isso tem a ver, tem a ver com a questão de, é igual do que você tá falando, explicando sobre a captação de luz solar? A questão da eólica é diferente um pouquinho, porque assim, primeiro eles fazem um estudo dos corredores de vento, né? Então você tem um estudo sobre a quantidade de ar que passa ali, num determinado local, e as direções. Então quando você monta uma fazenda eólica, com aerogeradores, você tem que avaliar a posição dos ventos, a posição conforme você vai colocar os aerogeradores, só que a diferença é que ele tá gerando 24 horas por dia desde que haja vento. Então, diferente da energia solar, ela vai gerar a qualquer hora do dia, só precisa ter vento. Então quando você tem a solar, que tem uma eficiência maior, entre aspas, do que a eólica, só que você tá limitado às horas do dia, que é o HSP, as horas de sol pleno. Já o aerogerador, você tem 24 horas por dia, só que se não tiver vento, pode ser que a qualquer hora do dia parou. Então quando você tem as duas, você se complementa, e Portugal tem muito disso, de energia renovável. Porque primeiro, pra você fazer uma hidrelétrica aqui do Porte, que é uma Itaipu, você não consegue, você não tem nem área pra fazer isso, você não tem nem rio pra fazer isso, e o impacto ambiental, que seria uma coisa absurda. E a hidrelétrica, por mais que ela tenha um impacto menor do que as de combustíveis fósseis, ainda assim ela tem um impacto ambiental muito grande. Diferente da eólica e da solar, que tem um impacto muito menor, e tem uma eficiência excelente. Sim. Entendeu? Então, e o custo de manutenção é muito mais barato também. A eólica? A eólica e a solar é mais barata ainda que a eólica. Claro, tá. A solar, o custo de manutenção da energia solar é... Eu pensei que era o contrário. Não, é mais barato ainda do que a eólica. Porque a eólica envolve muitos trabalhos em altura, os materiais são caros, os equipamentos pra se fazer uma manutenção são equipamentos mais... O transporte daquelas hélices, eu já vi pelas estradas, gosta de gancho. Sim. E já a energia solar, ela tem uma manutenção mais simples, com menos pessoas, mais eficiente. Então, é assim, é uma relação que... Quando eu vejo essas coisas, é quase impossível não lembrar do Brasil, quando eu falo, putz, meu Brasil tem tanto espaço, tanto vento, tantos morros, bom pra colocar isso daí. Até existe no Brasil, mas é muito pouco, né? Cara, hoje, se eu não tô em erro... Pelo tamanho do país em si. Se eu não tô em erro, acho que no Piauí, em Teresina, a gente tem a maior usina de energia solar da América Latina, já rodando. Só que aí é que tá. Hoje você tem... uma fazenda de energia solar da Enel, que é de uma distribuidora. Então, ela faz pra distribuir. Obviamente que ela vai vender a um custo mais barato, na energia solar. Só que as pessoas, se elas tomarem consciência disso, cada um faz a sua própria geração, cara. Primeiro, você vai descentralizar a geração da mão dos grandes. Sim. Você vai congelar os preços ali pra você. É isso que eu ia te perguntar. O que o povo quer saber é meu bolso, né? Cara, não... O que que precisa ser feito e em qual quantidade precisa ser feito, seja luz solar ou eólica, pra que eu, no final do mês, eu tenha uma energia de luz barata. Porque, o que que o brasileiro tá acostumado a pensar? Falar, tá, vai sair a hidrelétrica, coloca a eólica, coloca... Mas no final vai ter tantos atravessadores no meio do caminho que no final das contas o valor da conta vai ficar igual. Só mudou a fonte. Na verdade, até não, porque assim, é o que eu falei, você vai pagar a taxa mínima desde que você faça um projeto pra gerar 100% do teu consumo, deixando uma gordurinha ali um pouquinho pra mais. Cara, a única taxa é que você vai pagar a taxa de disponibilidade pra concessionária e acabou. E tá resolvido o teu problema. Contrata uma empresa séria, um profissional que faz um projeto bacana, que de fato tem, é um ROI, um retorno de investimento adequado, um payback ali estimado certinho. Cara, depois de entre 5 e 7 anos aí que o sistema se pagou, você tá lucrando. E por mais que você esteja pagando durante 5 e 7 anos, a conta de luz, ela tá pagando o valor do sistema ali. Então o sistema se pagou com a economia da conta de luz e a partir disso é lucro. Só que as pessoas muitas vezes não têm essa noção de como que vai valer isso. Mas peraí, daqui 25 anos, se você fizer uma conta quando você pega um projeto bem feitinho, o projetista até coloca, olha, o sistema se paga em tantos anos e a partir daí você vai economizar tanto, já com a correção baseada em uma inflação dos últimos 10 anos, nananã, teu lucro vai ser X ao fim da vida útil do sistema, que é de 20 a 25 anos. Mas cara, aqui na Europa tem sistemas bem antigos, aí eu cheguei a fazer manutenção em alguns sistemas aí com 20 anos, com uma tecnologia bem mais antiga e está funcionando bacana, cara. Já existia há 20 anos atrás. Já era uma tecnologia diferente, mas sim, sim, você tem sistemas aqui na Espanha, você tem sistemas aqui mesmo em Portugal, sistemas com mais de 10 anos aí que estão funcionando bacana e está funcionando bem. Desde que você faça uma manutenção preventiva ali, tenha um cuidado que é o mínimo, uma manutenção relativamente simples dependendo da dimensão do sistema, principalmente quando a gente fala em residência ou um pequeno comércio, cara, é relativamente simples, não é uma coisa de outro mundo. Sim, inteligente seu pai em Guilherme. Seu pai é... Eu gostava de pegar aula desse tipo porque eu ficava assim, como esse cara sabe, esse cara manja pra caramba. E eu direto levantava a mão e várias perguntas e tal, às vezes testava os professores e falava, vou mais a fundo e tal, mas nunca consegui pegar ninguém, mas os caras manjam. Pessoal de Senai e pessoal de E-Tech são muito bons. É um ensino muito bom. Voltando um pouquinho sobre essa questão de área técnica, tanto de cursos como de profissão em si. Eu penso que, eu vejo Portugal dando muita moral e muita importância pra tua graduação, a licenciatura, né? Que nós chamamos do ensino superior no Brasil. E você tem que ter a superior, tem que ter a licenciatura e tal, mas se tivesse mais técnicos aqui, não a questão financeira, a questão de salarial, porque acho que merece ganhar o tanto quanto, mas eu acho que eles teriam muito menos dor de cabeça dentro das indústrias, dentro das empresas aqui. Eu acho que eles falham duas coisas, que é essa área técnica e a área comercial. A área comercial eu acho que é bem fraquinha aqui. Também acho. e a área técnica, se viessem bons técnicos no Brasil, é uma parte que me orgulha muito o Brasil. É ver pessoas como você e como, quem sabe, aí vai me assistir. O Silvio, meu ex-professor, ex-pastor, ex-professor de inglês, inclusive. Ele era um paizão. Ele que me jogou pra dentro da E-Tech, ele que pagou o vestibulinho da E-Tech, acho que na época era 20 reais. Isso, isso é isso mesmo. E depois que eu entrei e aí que eu vi aquele mundo de, o mundo técnico em si, eu falei, caramba, os caras que estão aqui, os caras são, são, é o que a, as empresas precisam. As empresas precisam dessa galera que tá aqui dentro, porque o ensino é de alto nível. Eu sempre achei um ensino muito bom. E, e depois, quando eu vivi aquilo, o que o Silvio fez por mim, eu fiz por várias outras pessoas. Falei, tá sem destino, não sabe o que fazer, não sabe o que ser da vida, vai fazer a E-Tech. O mês que vem vai, o mês que vem vai abrir, eu vou, ah, não tenho dinheiro, tá bom, eu pago. E aí você começa a ganhar um dinheirinho, aí você vai pagando e vai colocando, jogando todo mundo pra dentro da E-Tech. Hoje aí, algumas outras, algumas pessoas falam, caramba, Félix, naquela época você que pagou pra mim, eu tô nesse trampo por causa de você, e isso é muito gratificante. E, e eu gosto muito dessa área de, tanto a área técnica e a área de ensino, que é a que você faz. eu ficava parado na sala de aula e falava, caramba. Valdizar, que talvez me ouça também, era um professor que falava, ele falava muito sobre logística reversa e meio ambiente e essas paradas tudo. Os 3Rs. É, era top, ele levou a gente numa mineradora de queda. Que legal. Eram, eram umas, umas visitas técnicas muito, muito bacanas. Essa nossa conversa vai me levando lá atrás, vai me remetendo aqueles aprendizados e eu vejo você falando e eu me sinto aqui como se fosse uma sala de aula. Muito, muito bom. Você disse que além de ensinar, além de trabalhar, além de ser pai, além de ser esposo, também tem um canal no YouTube, né? Também tem um, tem um seu ensino aí pra todo mundo ver. Começou com uma brincadeira, cara, a questão do canal. Eu tava dando aula e tem um software que a gente, é assim, tem alguém, um cara, acho que é um espanhol, criou um espanhol, eu não lembro, não sei exatamente quem foi o cara, se ele é colombiano, enfim. Ele criou um software que é um simulador de comandos elétricos, que eu posso dizer que comandos elétricos é o carro-chefe do eletricista, né? Que nem você falou, ah, Portugal e tal, conhecimento técnico, técnicos. Hoje você tem o licenciado e a graduação aqui é diferente do Brasil para o engenharia, no Brasil são cinco anos, aqui são três e tem algumas questões que mudam aí. Eu acho, sim, que Portugal precisa de mais técnicos e técnicos atuantes, pessoas que, de fato, têm conhecimento técnico ali para resolver problemas que a gente falou. O técnico tem que resolver problemas. E eu dava aula com esse simulador. toda manda, né? E quem tem técnico vai lá e resolve o problema. Aqui é legal que tem muito engenheiro técnico, que a gente costuma falar, que é um engenheiro de campo. Aquele cara que põe a mão, sabe? Se o técnico não consegue resolver, ele vai lá e dá a instrução e sabe o que está fazendo. Eu acho que no Brasil a gente formou muitos engenheiros administrativos, a gente criou uma ideia de engenheiro administrador. Aquele que não põe a mão na massa. E você pega países como Alemanha, Espanha. Eu cheguei a trabalhar aqui com engenheiro espanhol, alemão, português, holandês. Cara, uma galera de fora e você vê que eles são engenheiros técnicos. Os alemães são... Os alemães são fora da casinha, né, cara? Os alemães... Os alemães e os italianos também, cara. Em termos de máquinas operatriz e outras coisas também, os alemães são... A máquina textual, então, os caras são totalmente fora da casinha. E assim, você vê que os caras, eles têm um... É um engenheiro técnico, é uma pessoa técnica ali para resolver um problema. O cara tem toda a base de engenharia, mas... Ele pega na ferramenta, ele sabe o que tem que fazer. Ele tem traquejo com a coisa, sabe? Se ajoelhar embaixo da máquina, sujar a mão de graça. Não, o cara, ele vai dentro do carro da empresa, ele tem lá o macacão dele, o fato, né, que a gente chama. É o fato de trabalho. Então, o cara, ele chega, ele olha... Ah, é aquele tipo de trabalho, ele vai lá, veste o fato dele, no Brasil, você vê a maioria dos engenheiros com a maletinha com o notebook, né? Aqui, os caras, o notebook está dentro da mala de ferramenta. Pô, isso é louco, cara. Um monte de software para conectar na máquina e fazer a roda. Eu acho que engenharia é isso, porque se você pegar o termo engenharia, é aquele que promove solução. Exatamente. E aí, voltando até na questão do software, como que eu ia ensinar uma galera que dentro de casa que não tinha um laboratório para treinar algo técnico, algo que é mão na massa? E aí, esse cidadão que fala espanhol que eu não sei quem é exatamente, já pesquisei, tem algumas fontes que não são muito confiáveis, por isso que eu não vou falar o nome. E ele criou esse software que é o CAD Simu. E eu toda vez que dava aula com esse simulador, os alunos piravam. Eles falavam, nossa, professor, consigo fazer isso em casa e tal, como é que eu faço? Me passa aqui e tal. E eu tinha poucas aulas. O nome é CAD Simu. CAD Simu. E aí, que é simulador de comandos e automação e tal. É um CAD com simulação. E aí, eu começava a dar essa aula e eu via que os alunos tinham muitas dúvidas de configuração, utilização. Eu gravei o primeiro vídeo, aula 1. Está no canal até hoje, inclusive é o vídeo mais assistido. Acho que 90% das pessoas que entram no canal entraram por esse vídeo. Que batalha. E aí... Você já está com 9.100. Mais de 9.100 inscritos. Isso. Há quanto tempo o seu canal tem? Cara, que eu retomei ele de fato. Não, desde o início. Foi quando eu criei esse vídeo e deixei lá um bom tempo para os alunos. 4, 5 anos. Você tem ideia de quantos vídeos você já tem aqui? Nunca contou, né? Ah, tem uns 130 e tal para mais aí, cara. Eu não sei. Tem muito vídeo. Tem alguns vídeos que estão ocultos, que eu tirei. Eu fiz umas aulas bem longas e foi com o pessoal para ajudar. Então, eu deixei privado lá depois. Quem quiser procurar é Elétrica Racional. Isso. Professor Denis. Elétrica Racional... Por que esse nome? Cara, foi um dia que eu estava lá pensando. Falei, preciso dar um nome para isso. Que não começou com Elétrica Racional. Começou lá o Professor Denis. Estava só... Falei, putz, mas o Professor Denis, cara... Eu estou me colocando em primeiro lugar, mas o conteúdo que vem em primeiro lugar. Eu sou só uma ferramenta que transmite o conteúdo. Então, eu preciso pensar num nome para o canal. Porque se um dia eu não estiver mais com o canal, sei lá, alguém quiser dar continuidade, porque tem conhecimento para isso. Então, o canal é mais importante do que a pessoa. Vamos pensar assim, né? E aí, eu coloquei Elétrica Racional Professor Denis. Então, ficou Elétrica Racional. Elétrica porque o assunto é elétrica em geral. Racional porque, de fato, é o... Com razão ali. Não é... É o conhecimento de fato. É o conhecimento raiz mesmo. É uma elétrica raiz. Eu não queria colocar elétrica raiz. Eu coloquei o racional. Eu sou uma pessoa muito emocional. E aí, eu queria trabalhar no meu lado racional. Agora, ficou racional. Minha esposa curtiu o nome. A sua noplastia ali ficou bem legal. Você que deu esse nome não. Tá vendo de quem veio o nome. E aí, ficou... Isso é tudo mentira. Tá vendo? Olha já sendo acusado. E aí, ficou Elétrica Racional e ficou muito bacana. Tanto é que no primeiro vídeo eu tô lá. Olá, seja bem-vindo a Elétrica Racional. O cara não adoece o Dante. O primeiro vídeo é... Aquele bordãozinho que você tenta criar e não sai. Aí, depois eu falei, meu, quer saber? Uma coisa vai ser o mais natural possível. E assim, eu criei playlists com curso gratuito de comandos elétricos, de projetos de instalações elétricas, uma série de coisas. Tá tudo separado por listas aqui pra ajudar a galera mesmo. Porque, assim, eu venho de uma família... Eu costumo dizer que humilde e pobre são duas coisas diferentes. Você pode ser rico e humilde e pode ser pobre e soberbo, né? Então, eu não digo que eu venho de uma família humilde. Eu venho de uma família pobre, com poucos recursos. E a educação profissionalizante, ela mudou completamente a minha vida. Cara, eu tive a oportunidade de conhecer outros países, eu tive a oportunidade de escrever livro, eu tive a oportunidade de... Você escreveu? Tenho dois livros técnicos. Publicado? Tenho publicado uma naquita. Eu fiz, eu escrevi o livro, mas é livro técnico que tá lá em Angola, numa escola profissionalizante. Se chama, inclusive, Sem Foque, tem lá. Eu e um grupo de professores escrevemos esse livro. Já plantou árvore também? Já plantei árvore também. Dizem que a gente não pode deixar o mundo sem o filho, sem deixar um filho, sem plantar árvore, sem escrever um livro. É, então... Não que eu queira que você... Cortes do Euro e tal. Já posso morrer. Já posso morrer. Professor deles, já posso morrer. Esse é o corte. Já fez o papel da corte aí. O editor já vai pegar isso daqui. Já posso morrer. Não, mas é... Fiz, fiz essas coisas, sim. Que legal. E assim, cara, é muito gratificante. Inclusive, eu tenho o e-book que eu disponibilizo de graça, planilha, porque a educação profissionalizante, ela mudou a minha vida, cara. Eu era um cara de pouquíssimos recursos. Eu, quando tentei fazer Senai a primeira vez, 14 anos, cara, eu não tinha grana pra pagar o transporte. Caramba. Então, é muito louco. Quando eu fazia o curso de inglês, eu tinha 12, 13 anos. E assim, eu estudava na Penha, morava na Vila Cispa, então o que eu fazia? Eu trabalhava meio período numa serralheria, pegava o meu salário todinho, pagava o curso de inglês, ia de bicicleta pro curso, juntava o dinheiro do transporte o mês inteiro. E eu e meu amigo, que também era de uma família muito pobre, juntava pra gente uma vez por mês e comer um lanche, cara. Com o dinheiro do transporte no McDonald's, uma lanchonete, alguma coisa. Então, foi assim que eu fui. E eu vi que a educação profissionalizante mudou a minha vida, cara. Eu conheci outros países. pude comprar minha casa, carro, moto, dar uma condição sustenta pra minha família. A educação em si muda, muda a pessoa. Muda, total. A educação e o esporte acho que são duas áreas que se o cara se jogar pra dentro disso, salva vidas. Porque da onde a gente veio, da Zona Leste de São Paulo, a gente tinha muito mais probabilidade de dar errado, né? Sim, muito claro. As nossas amigas, a nossa sociedade, o que nos odiava, era só coisa ruim. Era só coisa ruim. Então, quando eu me sentia meio perdido, me sentia meio de direção, chegou uma pessoa, que já falei aqui, e o Silvio falou, velho, vai estudar. O que você gosta? E eu nem sabia o que eu, eu nem sabia que o nome logística existia. E eu expliquei, eu falei, eu gosto disso, 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 Ele falou, o nome disso, sabe o que é? Logística. Logística estava bem no meio, no início, na época. Eu falei, então é logística, então o que eu gosto. Pum, fui lá, me matriculei e fui. Que legal. Depois fui para engenharia e tal, não concluí, quando em 2014 fui embora para a Irlanda. Mas é, estar dentro da sala de aula e aprender as coisas, o que, e se você levar aquilo a sério, aquilo muda teu rumo. A faculdade, a logística, a ITec mudou, mudou mesmo o rumo da minha vida. Eu sempre fui vendedor, eu sempre fui de vendas, eu vendia tudo, trabalhei com telemarketing, vendia por telefone, vendia pessoalmente, vendia em loja de shopping. E depois, e foi muito complicado ter que sair do shopping, onde eu tinha um bom salário, um bom funcionamento. vendedor ganha bem, né? Ganha bem. Se souber vender, então... E aí eu estava ali fazendo um curso de logística e aí apareceu uma oportunidade de assistente de PCP. Programação e controle de produção. Programação e controle de produção. Mas aí eu tinha que reduzir meu salário, eu tinha que ganhar, na época, R$850. É o retrocesso, né? É, eu falei, puta, para eu entrar na área, além de estudar, tem que ir, o que eu vou fazer com minhas contas, né? Eu já tinha filha, já tinha casa para sustentar, mas eu fui, fui lá e deu certo, foi bem bom. Depois, e aí depois, eu fiquei só três meses como assistente de PCP e faltava um comprador na empresa e me jogaram para a compra. A pessoa sempre vendeu, agora você vai para o lado do posto, agora você vai comprar. Gastar dinheiro, agora coisa boa. Gastar o dinheiro da empresa. Então, entender o lado de lá, entender o pensamento de um vendedor, me fez ter um pouco de sucesso com o Cônica. Foi bem louco. E aí, pronto, aí o salário subiu, aí você vai galgando os cargos e tal, até que chegou um momento que eu não conseguia mais, só com o que eu tinha, que o meu inglês nunca foi tão bom, com aquele inglês meia boca, com aquele... Eu cheguei num nível de salário que eu não conseguia mais. Aí eu ia fazer entrevista na Pfizer, tomava bomba. E me fazia entrevista na ABB, lá em Guarulhos, tomava bomba. Na DAC, tomava bomba. Na Nestlé, tomava bomba. Falei, não dá. Eu preciso me especializar mais, preciso melhorar muito o inglês, porque eu sempre tomava bomba no inglês. Eu falo que eu tenho inglês de sobrevivência, cara. Eu tenho o inglês de Santana, sabe? Tipo assim, eu sobrevivo, eu consigo comer, eu consigo me situar. Mas cara, no inglês é muito ruim, velho. Não, mas... Tecnicamente, até eu me viro bem, mas no inglês, cara, é aquele inglês de sobrevivência. Mas o que te ajudou muito... Estudar no Brasil é muito bom, mas o que te ajudou foi depois que você saiu do Brasil, não foi? Cara, mudou muito. O inglês melhora demais quando você... Você se sente obrigado, principalmente aqui em Portugal. Cara, a pessoa que atende no McDonald's, ela fala três, quatro idiomas ali. É, é verdade. Eu vi uma moça no McDonald's ali, atendente, falando francês, depois vi ela falando espanhol, o inglês, e eu olhei você e falava, cara, que louco isso. E no Brasil a gente não está tão habituado assim. Primeiro que é assim, as pessoas julgam que isso é subemprego, né? É. Quando na realidade... Aqui é só um emprego. Aqui é só um emprego. Eles acham que é subemprego. Lá no Brasil a gente tem muito essa do subemprego e tal, né? Infelizmente, infelizmente, e eu também tinha essa cabeça, dizer que não é mentira. É. E quando eu vi aquilo, eu chegava em casa, eu não vi tanto. A gente ficava assim, olhando para o outro. Tipo, normal. E o que eu acho, os portugueses falando inglês, acho que é o povo que melhor fala inglês sem ser o povo da língua nativa. Eles mandam muito bem mesmo. Quando você vê um francês falando inglês, um italiano falando inglês, mais ou menos. O espanhol falando inglês, mas quando você vê um português falando inglês, você fala, caraca, é português mesmo. parece mesmo língua nativa. Os caras falam muito bem inglês aqui. Cara, engraçado você falar disso. Quando eu estive em Angola, que a gente teve um tempo ali com o pessoal do Japão, da embaixada japonesa e tal, os caras falando inglês, tipo assim, meu inglês é ruim, mas um dos caras era um pouco pior que o meu, sabe? Assim, um ou dois lá que falavam. E era engraçado, porque a sorte que eles eram muito bacanas e tal, são pessoas fantásticas. E tinha hora que a gente falou, meu, e agora? E um deles tinha trabalhado na Mitsubishi, no Brasil e tal. Mitsubishi, ou foi na Filco, não lembro agora, ou Philips, enfim, uma empresa japonesa no Brasil. E ele falava um pouco do português aí, tinha hora que ele falava, não sei se falo português ou se falo inglês, porque português era ruim, inglês era ruim. Então, tá muito engraçado, cara. Agora que realmente que você falou, eles falam muito bem e não só, né, cara? Aqui falam. O pessoal fala vários idiomas, eu tenho um cara lá no trabalho e o cara fala seis idiomas e tá lá, nível técnico e tal, você olha pro cara e fala, meu, o cara no Brasil que fala seis idiomas, o cara tem um emprego bom, um cargo bacana, é super valorizado. Aqui, tipo, é normal. É normal. E isso me fez lembrar de uma parada que a maioria das pessoas, eu tô muito nos grupos, né, nos grupos de Face, não muito, mas nos grupos de WhatsApp bastante. E a mentalidade do brasileiro, inclusive do brasileiro que não imigrou, o brasileiro que tá lá no Brasil, é dizer que o brasileiro vem pra cá pra Europa só pro subemprego, só pra lavar prato, só pra limpar banheira, só pra varrer o chão e não há problema nenhum com quem faz isso, eu acho que não, é o sustento. Exatamente, é aquilo que é preciso. É o de respeito, a gente respeita muito, mas eu percebo que se você tá um degrauzinho acima, fez um curso técnico, pegou mais alguma coisa, eu sempre falo, ah, mas o que que falta aí? Eu falei, velho, o que que você gosta? Sabe soldar? Aprende a soldar antes de vir. Exato. Sabe carpintaria? Aprende a carpintaria antes de vir, um pouquinho a cenaria. Sabe elétrica? Sabe encanamento? Porque são coisas aqui do nosso dia a dia, do, de resolver problemas que faltam muito e às vezes você pode ganhar um pouco acima da média, um pouco não, às vezes bastante acima da média. Portugal tem um custo de vida muito baixo. Exato. Então se você ganha um salário razoavelmente bom, estamos falando aí de mil duzentos, mil quinhentos, dois mil euros, mais ou menos, você já vive uma vida muito melhor do que vários nacionais, inclusive, que ganham seis centos. Exato. Você tocou nesse assunto, Tete cortando rapidinho, você tocou no assunto salário, eu conheço um técnico, trabalha comigo, inclusive na mesma empresa, cara, o cara tem um salário acima disso que você falou, e o cara é nível técnico. Pois é, então eu acho que só precisa um pouquinho mais, as pessoas vêm muito despreparadas, vêm muito cruas, né? Exato. Como nós falamos, não tem problema nenhum, quer varrechão? Vai varrechão, vai pôr comida na tua mesa do mesmo jeito, mas se você quer ter um pouco mais de bem-estar na tua vida, um salário um pouco melhor, aqui eu acho que aqui é um lugar bom para você ganhar bem, porque ganhar bem na Alemanha é fácil, porque os salários lá começam com 2 mil, 3, 4 mil, só que o custo de vida é altíssimo. Consome teu dinheiro, leva todo o seu dinheiro embora. Agora, você viver num lugar tão barato como é Portugal, comer bem barato, vestir bem barato, morar mais... Tem um clima agradável. Um clima agradável. o clima daqui é maravilhoso. E você ainda tem um salário melhor, não tem lugar melhor. Eu gosto muito daqui, eu acho que quem não gosta muito daqui é quem ganha 500, 600, 700 euros. Aí é difícil viver. Fica um pouco mais difícil. Eu até entendo. Mas, faça um esforço, você que está nos ouvindo e quer vir para cá, faça um iTech, faça um Senai. Um iTech, um Senai, um curso profissionalizante, cara, adquira experiência. É o que eu falo para a galera também, você tem que pegar, fazer um curso, seja ele qual for, iTech, Senai, aquela escolinha do lado da tua casa, aquele teu curso à distância, fez. Agora, se joga no meio dos leões e vai aprender. Como que você vai se jogar? Você vai pegar aquele teu camarada que é mais experiente. Vou te dar um exemplo aqui. Tem dois rapazes lá que entraram como estagiários. Você perguntou das escolas técnicas aqui, né? Nós temos, acho que, duas principais aqui hoje. Três, vai. Principais aqui, principalmente de Lisboa para cá. Aqui você tem o... Como que é? A Escola de Formação Profissional, o EFP. Sim, é. Que é o Instituto de Formação Profissional. Tem o EFP, né? Isso, você tem o EFP. Você tem a Atec, que é uma escola de ensino profissionalizante que fica dentro da Volkswagen ali. A gente Palmela? Isso. É uma escola profissionalizante que tem ali. E tem o Sem Fim, que é como se fosse um Senai daqui também. Então, você tem essas três aí que são as três principais que vem na minha cabeça. São cursos técnicos mesmo, cursos regulares, que te dão aquela formação profissional tradicional. Não estou falando de cursos de oficina mesmo. A gente fala cursos de oficina, que você vai manusear equipamento, ferramentas, máquinas e tudo mais, softwares. Então, você tem essas três principais aí. Tem outras mais, mas as três grandes são essas. Instituto de Formação Profissional, Atec e o Sem Fim. Com C. Então, se você pesquisar essas três aí, de Lisboa para Margem Sul aqui, você vai encontrar essas três. Só que a galera que sai de lá, eu tenho dois estagiários hoje que trabalham comigo. Os caras, eles saíram num curso técnico de mecatrônica. Só que diferente do nosso curso de mecatrônica lá do Brasil, daqui tem uma grade relativamente diferente. Então, eles têm algumas matérias a mais, só que a carga horária é bem mais reduzida. Do curso. Do curso. E eles, quando são estagiários, aqui diferente do Brasil, que o estagiário geralmente ganha o salário, na maioria dos casos. Aqui não. Aqui você não ganha nada como estagiário. 99% dos estagiários técnicos aqui não ganham nada. E essa galera, muitas vezes, eles saem, se formam, fazem o estágio, mas não têm conhecimento. Como no Brasil. Então, você fez um curso, fez alguma coisa? Cara, não adianta você falar, eu sou técnico. Não, você não é porque você pegou o certificado, você ainda não é técnico. Tem que fazer aquilo que nem você falou. Você já vivia aquilo e descobriu que o curso técnico era... ia te ensinar algo a mais daquilo que você já fazia. Ia te ensinar a teoria da tua vivência. Exato. Quando você começa pelo curso técnico, que até meu ver é o caminho relativamente lógico, e depois você entra pra área, ou se você começou pela área, enfim. Mas se você começou pelo curso, você vai ter que aprender a trabalhar agora, porque você não começou a trabalhar. No teu caso, você começou aprendendo a trabalhar. Eu comecei aprendendo a trabalhar. Sim, foi. Pra depois ir pra teoria, né? A gente começou com a prática, pra depois ir pra teoria. E a galera que começa pela teoria, muitas vezes, sai um pouco soberbo. Ah, eu já sei. Eu já sei. Ah, eu já sou formado. Já tenho diploma. Infelizmente, isso daí derruba muitos profissionais. Aí você fala, beleza, você sabe? Vou te dar um problema aqui, você resolve? Não. Mas isso eu percebia até com os professores. Sim. Os meus melhores professores na E-Tec eram os que trabalhavam na área. Cara, tem noção da realidade. Tinha um cara, esqueci o nome dele, mas ele trabalhava na Bridgestone. Então ele trazia a experiência dele do chão de fábrica ali, do dia a dia dele, pra aula. Falava, a aula hoje vai ser essa. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Inclusive, hoje aconteceu não sei o que, não sei o que lá. Então ele enriquecia a aula de uma forma que falava, putz, não era só a teoria ali. Você se imagina na fábrica lá com ele, vivendo aquilo, né? O cara tava trazendo experiência do dia a dia dele pra dentro. É louco. Então o nível da aula ia lá em cima, você falava, puta merda, que pena que essa aula só tem 50 minutos. Aí você vê a turma lá assim, né? Vidrada no cara assim. E tinha outros professores que nunca pisou no chão de fábrica, nunca entrou embaixo de uma máquina. Mas era o professor, tinha que respeitar a hierarquia da sala, mas era diferente, era uma aula diferente, uma aula mais tranquilinha, mais chata. Galera às vezes pergunta no canal, né? Mas como que eu faço? Como que eu falo? Vai lá no meu Instagram e dá uma olhada nas fotos lá, como que a gente monta. E às vezes eu tenho vídeos lá de coisas práticas. O Instagram, como é o teu Instagram? É o arroba elétrica acionada, é tudo igual. É tudo igual. E aí você vai ver, tem os reels lá dos quadros que a gente monta. Tipo, meu, é a realidade, é o dia a dia. Tem foto dos quadros, tem tudo ali. Então, ah, o cara, como que é a tua oficina? Como que você trabalha? Meu, tá lá no Instagram, cara. Quer ter um contato mais próximo comigo? Quer ver o que eu faço? Onde eu trabalho? Como que é uma oficina as ferramentas aqui de Portugal? Cara, é isso. Você vai nos vídeos aqui, você vê que o meu feed, ele não é um feed bonito, ele é um feed sujo, né? Mas é assim, é... É muito ótimo. Cara, é a realidade, é a oficina, são os quadros. É a coisa, é o dia a dia de um profissional mesmo. É uma coisa muito profissional, entendeu? Então, o que eu faço, é o que a minha equipe faz, tem projeto, então é projeto real, é quadro real, é oficina, é eu abrindo software, é o meu dia a dia, entendeu? E você pegou o nicho do nicho do nicho, né? É, cara. Porque pra quem não manja, pra quem olha, você fala, mano, que bagulho chato, né? Você fala, nossa, isso aqui é um chato, não, isso aqui eu não quero saber, não. O que eu quero saber é de quadro elétrico, mas pra quem gosta, quem curte a área técnica, olha o quadro, você tava dando uma aula. É, eu tava dando uma aula sobre diagrama fasorial, cara. E muito louco, cara, eu nunca fui um aluno muito bom em matemática, como eu disse, mediano, de repente eu me vi dando aula de matemática. Eu também, matemática pra mim. Cara, me levou pra outros caminhos que a gente não imaginava. E assim, depende também do que você, a matemática pra mim dependia muito do professor também, de novo o professor, ali, separando águas. Eu lembro que até o meu, até o segundo ano do ensino médio, eu odiava matemática. Matemática foi a minha primeira nota vermelha quando eu tava na oitava série. Eu tomei a minha primeira nota vermelha e foi em matemática. Já não gostava, passei a odiar. E aí, matemática, matemática e tal. Até que no terceiro ano, no último dia, já no pontapé final de sair da escola, eu encontrei um professor que veio mudando tudo, a forma de ensino. E aí ele trazia, ele trazia, o teorema de Pitágoras, a trigonometria, logo na sequência, e ele tinha um cronograma de ensino. Não dava pra você ensinar a trigonometria antes de teorema de Pitágoras. E ele, como o professor Ritchielli, conhecido na internet, ele trazia uma matemática aplicada à vida. Ele trazia o que? Quem era Pitágoras? Onde nasceu? Como foi criado? Se ele era gay? Se ele não era? Quando que ele criou o teorema? E hoje, depois de tantos anos, onde que a gente encontra o teorema? Dentro do liquidificador, dentro de uma batedeira, você vai aplicar o teorema de Pitágoras. E aí depois, pum, fechou a caixinha do teorema de Pitágoras. Vem a trigonometria. E aí ele explicava, o teorema é como se fosse a base de uma construção, o alicerce. E a trigonometria é a alvenaria. E aí você começa a sacar a matemática de uma outra, e eu falo, puta, por que esse professor demorou tanto pra aparecer? Pra aparecer na minha vida, né, cara? E aí você começa a gostar mais, mas já era tarde demais, aí eu só queria jogar truco lá no fundo da sala. Mas o professor faz muita diferença. Sabe como que eu me apaixonei pela matemática? Mas o que eu me apaixonei foi tipo assim, no Senai, lá vai os professores, Ensino médio, primeiro, a escola ela não te mostra, ela não te prepara pra vida, e infelizmente a gente fala do ensino e acho que o ensino, não só no Brasil, mas em muitos lugares ainda está muito aquém de ser um ensino de fato que prepara a pessoa pra vida, né? Sim. E deveria ser assim, alguns países estão mais avançados, mas acho que em linhas gerais ainda está um pouco atrasado. Primeiro, o professor, quando ele ia ensinar matemática pra mim, o meu primeiro professor, primeiro, o cara ele é assim, ele começou como pedreiro, velho, depois ele fez um curso técnico, fez uma faculdade, era o cara que começou falando bloco, preda, de repente o cara estava lá o bloco, a pedra e dava aula de matemática, o cara tinha se tornado engenheiro civil, tinha se formado, e ele falava assim, eu não vou ensinar matemática, eu vou criar a necessidade da matemática, então ele apresentava uma situação real do dia a dia ali, na obra, aí falava, meu, como é que você resolve isso daqui? Aí você pensava mil maneiras, ele deixava você ali uma hora quebrando a cabeça, a turma inteira, aí ele reúna, se junta-se aí e acha uma solução, você batia a cabeça, cada um vinha com um plano mirabolante da NASA e não resolvia, ele chegava ali, olha como a matemática é simples, faz isso, isso e isso e está resolvido ser. Nossa! A cabeça da arquidora. É sério? Ele tem alguém com relógio? Tem. Não, mas eu quero relógio de ponteira, ah, estou com relógio de ponteira, por acaso hoje não estou com relógio de ponteira nem você. Aí ele, dá uma olhada, pensa no seu relógio dividido em quatro partes, assim ó, divide, passa uma linha assim na vertical e outra linha na horizontal. Não formou quatro partes? Olha, quatro quadrantes. Agora imagina o relógio girando no sentido contrário, no sentido matemático. E aí, então se ele gira ao contrário, é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Ah, e aí ele começava a explicar e cara, você olhava assim, nossa, estou apaixonado pela matemática, matemática é vida. E ele dava vida para a matemática, sabe? E isso faz total diferença e é que nem eu falo, eu tento ensinar através do YouTube a galera fala, mas como é que eu vou aprender pela internet? Velho, você vai pegar ali, eu vou te mostrar e vou te mostrar coisas reais na prática e no Instagram consigo mostrar muito mais ainda. Sim, o Instagram aproxima muito, né? Aproxima, as pessoas perguntam, a gente abre caixinha, hoje mesmo, abri uma caixinha de manhã, dúvidas sobre o projeto, cara, como que eu faço isso? Putz, estava com aquilo na hora, tirei uma foto, mandei, é assim, cara, legal, vale, resolvi o meu problema. Gama consultoria grátis ali, velho, sabe? É, consultoria grátis. Como o Icran de Carvalho é consultoria grátis. É, E a gente consegue ensinar muita coisa assim, velho. E só para finalizar essa parte que você falou de Portugal, tem uma carência de mão de obra sim, principalmente porque os técnicos hoje, assim como em muitos lugares, não saem preparados para o dia a dia e às vezes pela falta de maturidade falta aquela garra de pressão e falar, não, eu vou aprender isso e vou fazer acontecer. Para quem está lá no Brasil, o cara fala, meu, eu quero daqui dois, três anos, eu quero ir para Portugal. O que que ele tinha que se matricular hoje? Um curso profissionalizante, um curso de oficina, alguma coisa relacionada... Saúde. Tá, pode ir lá. Alguma coisa relacionada à parte operacional, velho. Você tem que vir pensando na parte operacional. O que que você vai fazer? Cara, pedreiro, dá muito certo. O cara que é pedreiro, pedreiro raiz mesmo. Drywall, steel frame, carpintaria, elétrica, hidráulica, energia solar, dá muito certo. Me falaram de solda, falta muitos soldadores. Soldador, eu tenho um amigo que é soldador, ele veio para trabalhar em Portugal, conseguiu um salário bom aqui na época, ele ganhava 1.600 euros aqui, estava ganhando super bem como soldador aqui, só levaram ele para a França, o próprio patrão dele, que tinha uma empresa lá na França, levou ele para a França, e o cara ganha quase 4 mil euros por mês trabalhando lá, velho. Ele vem para cá a cada 45 dias. O que que ele fez? Ele estruturou a família dele em Portugal, ele vem para cá a cada 45 dias, porque ele ganha lá e vive aqui. E ele é soldador. Ele é soldador e tubista. Tubista, eu não sei se no Brasil chama tubista também, mexe com canalização, mas tubos industriais, esse tipo de coisa. Cara, isso vale... E tem campo de trabalho? Pelo que eu escuto desses, meus colegas têm. Eu falo da área elétrica, eu agora, durante a pandemia, eu dispensei trabalho, minha esposa está aqui, não me deixa mentir, eu dispensei oportunidades de trabalho. Eu saí de uma multinacional, para trabalhar só a partir de casa, dando aula para o Brasil e tudo mais. E surgiu uma oportunidade, um projeto muito bacana, que é o meu dia a dia, que inclusive está no Instagram. Eu fui para aquilo ali, porque é a minha paixão. Quadros elétricos, automação, quadros envolvidos com sistema de energia solar, sistema de telegestão de águas. Então é um projeto muito ambicioso, a gente trabalha com usinas, com refinarias, a gente faz projeto para o mundo inteiro, para você ter ideia, nesse momento eu estou com o projeto para Dubai, para o Bahrein, para a Itália, para a Grécia. A gente está com vários projetos, espalhados aí. E é muito louco, porque cada projeto tem a sua particularidade. Aquilo é um quebra-cabeça tão louco, que às vezes eu tenho que trabalhar 4 horas num dia, eu trabalho 8, às vezes eu tenho que trabalhar, eu trabalho 16. Você se perde ali, você não vê a hora passar. E enquanto eu estou fazendo um projeto, eu já estou preparando uma aula, porque eu falo, putz, isso aqui para os alunos vai ser... Isso quer dar uma baita aula. Então eu já pego aquele projeto, aquele projeto eu transformo em uma aula. Então, um não vive sem o outro, sabe? Eu põe a manteiga, o arroz e o feijão, aquela coisa... É muito louco, cara. Eu penso que essa... Ser um técnico, ele não te demanda tanto custo financeiro e tempo. Não. Como a faculdade, no caso. Mas te traz um retorno, principalmente aqui em Portugal, como a gente pode ver, um retorno muito bom. Se você quiser embarcar amanhã, não vai conseguir, porque estamos com as fronteiras fechadas. Mas se estivéssemos com as fronteiras abertas, falar, eu tenho pressa, eu quero embarcar amanhã. Venha, mas sem preparo, saiba que o que vai te restar é ser o garçom, é ser o pessoal do café, é ser o Uber e tal. Vai ganhar teu dinheiro? Vai ganhar seu dinheiro. Mas se você não tem pressa e você está nos ouvindo e quer se preparar e chegar em Portugal e ter uma profissão legal, uma profissão bem paga, para a realidade de Portugal, eu digo, faça um curso técnico. Dois aninhos, né? Um ano e meio, dois anos, dois anos e meio no máximo, você está formado e eu vou além. Sabe aquele empresário que tem ali uma pequena metalúrgica ou uma serralheria e tal? Vai lá e presta um serviço de graça, né? Fica um mês com o cara lá. Você está aprendendo, vai aprender. Está na sala de aula? Está na sala de aula. Mas durante o dia, vai lá, vai aprender com o cara. Vai aprender uma solda MIG, uma solda... Qual os outros tipos de solda? TIG, MIG... E outra, né? Esqueci ter uma outra. Você tem a solda de eletrodo. Eletrodo. Então, vai aprender, pelo menos, quando você chegar aqui em Portugal, você vai falar, não, eu sei que tem três tipos de solda, eu sei onde cada uma se encaixa. Enfim, se prepara para vir. Acho que esse é o maior recado que a gente pode deixar aqui. Sem dúvida. Não vem despreparado, nem financeiramente, nem de forma... Nem no intelecto e nem na formação acadêmica. Acho que... Portugal precisa dessas pessoas. Precisa, sem dúvida, cara. E, assim, tem muito campo na parte de obras. As pessoas, às vezes, falam... Cara, obra, tem campo, dá para trabalhar em obra como eletricista. Aqueles que não chamam de encanador é o canalizador, né? Canalizador. Tem campo para canalizador, para drywall, pintura, azulejo, tem muito campo. Eu vejo muito campo. Para a parte elétrica, cara, eu vejo muito campo. Indústrias, então, que nem eu estava te falando dos estagiários lá. Os caras, eu falo para eles, cara, vocês estão ganhando para aprender de fato hoje, porque tem coisas que vocês não aprenderam na escola que vocês estão aprendendo hoje. Só que a diferença é que você tem um subsídio de transporte, você tem um subsídio de alimentação, você tem um salário, você tem um horário para cumprir aqui, você tem uma pessoa disposta a te ensinar uma coisa que é real. Você está ganhando para aprender. Isso é o melhor dos mundos. Exato. É o melhor dos mundos. Então, é assim, se você vai com família, as pessoas costumam falar ah, não, só o plano A é que interessa, tem que ter o plano A e joga fora o plano B. Cara, no meu ponto de vista, para quem tem família, para quem quer se arriscar, quer se aventurar, você tem que ter o plano A, o B e o C. Primeiro, porque se você é sozinho, tudo bem, você se vira, você dorme em cima de um papelão e se cobre com uma manta plástica e está resolvido o teu problema. Se você tem uma esposa e um filho, uma filha, uma família, tudo muda, você pode sofrer, mas a tua família não. E se você está assumindo o risco, saiba que você tem que, se não der certo, o que eu vou fazer? Tem que ter isso. Muitas pessoas hoje em dia pregam aquela, não, só o plano A é que vai dar certo, só o plano A. Infelizmente, tem muita gente se aventurando nessa mentalidade, só do plano A, quando na verdade você tem que sair estruturado. A gente planejou uma viagem por dois anos. Entendeu? A gente planejou, aconteceu um pouco, não chegou a dois anos, mas foi uma viagem bem planejada. Eu já tinha um trabalho, já tinha uma estrutura, a gente tinha uma empresa lá no Brasil, onde a gente tinha uma segunda fonte de renda, então a vida já foi se estruturando. Quando a gente decidiu sair, não foi um tiro no escuro, a gente sabia que se desse errado, tinha para onde voltar, tinha trabalho, tinha o que fazer. E acho que as pessoas têm que pensar a mesma coisa. Eu vou sair, é isso que eu vou fazer, e se der errado, eu faço isso. Tem que ter, cara. Tem que ser. Esse é o pensamento. É isso. Vamos nos encaminhando para o nosso final do bate-papo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Novamente te agradeço. Cara, super à vontade. E que bom que você gostou de ter vindo, que bom que você gostou inclusive do lanche, novamente vamos falar aí da Top Burger. Daqui dessa região, de vez em quando eu sempre peço lá esse lanche. E não é porque é meu irmão. A galera sabe que o dono da Top Burger é o Leandro, do meu irmão. Não é. O cara tem um dom de fazer um lanche bacana, sabe? Então eu queria finalizar aqui deixando claro que essa alegria que eu falo da empresa dele não é só alegria de irmão e também para colocar no YouTube para dar aquela força. Não é por causa disso. É porque o cara é merecedor, o cara é trabalhador demais e faz um lanche bom. A família gostou, todo mundo gostou. Já está precisando abrir a filial lá em Setúbal, né? Ou então achar um jeito de entregar lá para a gente. A abriu a filial e nos alimentou. A gente vem buscar. Vem buscar. Com certeza. Isso não tem a dúvida. É isso. Delis, valeu mesmo, Juliana, Guilherme. Já parou os passos ou... Pô, Félix, sensacional. Curti demais, cara. Quer dizer mais uma coisa antes do fim? Cara, quero agradecer a Top Burger aí pelo lanche. Tenho que voltar para outro podcast. Me convida porque eu quero ver de novo. Estou gravando aqui, já faz uns 10 minutos. Aqui? É, não estou gravando. Tá bom. Eu acho que foi... Não tem problema. Quero agradecer o convite. Quero agradecer muito o convite, a oportunidade de estar aqui, fazer essa parceria. A gente já fez alguns trabalhos juntos, eu curto demais o teu trabalho. Sim. E me sinto muito honrado de estar aqui. E quero deixar um recado para a galera. Meu, está pensando em vir? Faça as três perguntas e tem o plano A e o plano B. Se tiver família, pensa até no plano C. E conta sempre com os grupos, internet, Facebook, Instagram e os canais aí que tem muita coisa. O próprio Célio Sauer que esteve aqui. Galera... Não, o Dr. Célio Sauer ele foi o meu primeiro convidado assim e foi um negócio... Eu só conheci ele pela internet. Ele veio aqui, ficou ali com a gente batendo papo, eu falei, cara, que... E a Gisele toda assim, né? A Gisele é fã dele, né? Ah, é que legal. Porque a da mesma área trabalha fazendo o que ele faz então ela ficava ali admirada e tal. O cara está na nossa casa. Que legal. O cara é uma humildade extremo assim. O cara é absurdamente humilde. E ele também é aqui da Margem Sul. Ah, que legal. Eu sei que ele era lá do lado de Lisboa mas ele é daqui. Também, jurava que ele era de novo. Nosso vizinho. E semana passada teve um vídeo bacana sobre aquela questão de comprar os apartamentos e tal. Exatamente. Eu acho que estamos indo nesse caminho. E eu não sabia muita coisa dali, cara. Já peguei alguns insights ali e umas ideias bem bacanas. É muito possível. A gente não tem noção, né? É, comprar um apartamento em Portugal. Ah, não. Isso aí... Porque... Já converte. A primeira vez que você faz é converte. Você converte e também fala se português, que é português, cidadão, não consegue... Como é que eu vou conseguir? Como é que a gente vai conseguir? Aí bate aquele desenho, mas não dá pra perder a esperança. Quando a gente vê duas pessoas tão próximas da gente conseguindo e tendo sucesso, fala, não, eu vou também. Inclusive, eu vou mesmo. Essa semana eu tô indo lá no imobiliário pra correr atrás dessas questões. Isso aí do aluguel, né? A gente veio aqui pra trabalhar, pra ganhar nosso dinheiro, pra ser técnico em alguma coisa. Exato. Pra parar de pagar aluguel que a gente não veio, pra pagar aluguel pro resto da vida. Exato. Pra comer um lanche bom. Sensacional. E pra viver. E viajar, né? Com certeza. A gente tem que viajar junto, viu? Tô esperando. Só passar essa pandemia aí, meu, bora. Só convidar que a gente vai. Vamos pra sempre. Obrigado, obrigado, gente. Gente, valeu. Um abraço. Um abraço demais, irmão. Fui. Curte demais. Tchau. 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 Tchau.